Estou aqui na sede do Copom, no bairro da Luz, na capital de São Paulo. Aqui é o núcleo onde todas as informações são recebidas de todo o estado de São Paulo, é o monitoramento da Polícia Militar. O senhor vai ficar bem interessante agora, que a gente é um trabalho procurado somente da capital, de todo o estado de São Paulo. Todo o estado, por quê? A gente tem o Detecta, que o senhor bem conhece, a gente tem o Cortex, também que veio e chegou para a gente, da Federal. Aqui o Detecta, esses capturados são de todo o estado de São Paulo. Então esse é o trabalho que a gente desenvolve. Você tem orgulho de você. Horrado demais, demais. Isso aqui para mim é uma satisfação grande. É igual eu falei, eu saí da rua, mas eu consigo estar auxiliando e tirando os criminosos lá, que está prejudicando a nossa família toda, minha, do senhor, de toda a sociedade. Então para mim é uma satisfação grande isso aqui. Obrigado. Não, que sonha. Se precisar, estamos aí. Estamos aí. Sempre. Sempre lutando. Parabéns, Raquel. Espero não precisar. É, exatamente. Não, mas precisar não, estou limpando a roupa, mãe. O cidade vai ficar limpa. Exatamente. Isso aqui. Exatamente. Obrigado.